Música Essa planta já está sendo cultivada aqui há mais de seis anos e agora eu vou mostrar para vocês o processo, o que é a construção de um tronco e uma estrutura básica para desenvolver a copa. Então eu vou limpar a planta. Pessoal, essa é uma árvore de mais ou menos, hoje está com 40 a 50 centímetros de altura. É um tronco extremamente forte, poderoso. A base dele deve dar algo como 20 centímetros. Então se você pegar 20 de base por 40 de altura, fica próximo daquela proporção que é a relação áurea. E basicamente a estrutura da planta, ela é composta por uma galha aqui à esquerda, que é a primeira galha da árvore. Nós temos mais duas que brotaram aqui embaixo. Eu vou avaliar se eu vou manter essas duas galhas de baixo ou só a galha principal. Ela tem uma galha aqui atrás. Essa galha seria a galha que vai dar a questão da profundidade na árvore. E tem mais duas galhas do lado direito, sendo que essa última aqui é o ápice. Eu vou podar a planta de maneira geral, tirar um pouco de terra para testar a questão da raiz do sistema radicular da planta. E trabalhar um pouco essa madeira para dar uma refinada na madeira. Vamos trabalhar. Tem seis meses que eu poderei. A planta realmente cresceu bem para os padrões aqui do sertão. Então essa é a estrutura da planta. Eu não vou mexer nessa galha aqui por enquanto. Porque eu vou puxar a galha lá para trás para ela dar profundidade. Então ela vai ficar para cá assim. E agora eu vou fazer o refino. Que são essas madeiras. Eu vou tentar cavar um pouco para a madeira ficar mais refinada. Fazer a planta ficar mais cônica. A questão que pode discutir aqui é exatamente essas duas galhas. Eu vou cavar para ver a altura que começa o sistema radicular da planta. E essa galha aqui talvez a gente abaixe um pouco mais para aqui. O restante da estrutura da planta está montado. Vamos continuar. Terminamos então o trabalho de estilização dessa planta aqui nessa sauna. Que é o semiárido nordestino. Então nós trabalhamos toda a estrutura. Vamos deixar agora a madeira. Para que os cupins e o tempo trabalhem para nós. E ainda bem que os orientais inventaram esse alicate de bola. Com ele é possível fazer quase tudo em bonsai. Se você quiser acompanhar a evolução dessa planta. O cultivo de bonsai orgânico. De nativos aqui do sertão baiano. Acesse a página Tatarena no Facebook. Ou o canal Tatarena Bonsai no Youtube. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.